Oi gente, boa tarde. Bom, esse é só eu e o outro. Bom, bom. Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem, né? Porque comigo também tá tudo bem, tá? E, assim, no vídeo de hoje, eu sei que muitos vão perguntar por que eu tô assim, desse jeito, mas vocês já vão entender, tá? Bom, hoje eu vim falar sobre esse tal de coronavírus, ou coronavírus, né? Bom, muitas pessoas estavam perguntando pra mim, né? Eu falo, diamanta, conta aí pra gente como é que vocês estão fazendo aí na aldeia, né? Pra se prevenir, né? Que tipo de cuidado que vocês estão tomando na aldeia, né? Essas coisas, né? Bom, pra... Só não perder o costume, né? Vamos dar aquela arrumada. Tem que humorizar um pouquinho, né? Porque o negócio já tá feio, o negócio tá sério. E parece que tá ficando cada vez mais sério, né? Assim, estamos, né? Fazendo o máximo pra gente não poder sair da aldeia, tá? A gente tá mantendo, ficar assim mesmo, na selva, nas nossas aldeias mesmo, né? Porque, assim, a gente já soube que tem nas cidades próximas aqui da aldeia, tem já suspeitos, né? Em querência, canarana... Eu só não... Eu não ouvi falar ainda da gaúcha do norte, mas já temos suspeitos, assim, nas cidades próximas da aldeia, né? Bom, então, muito de você tá perguntando pra mim, eu falo, Diamanta, como é que vocês estão fazendo pra se prevenir? E como é que tá os indígenas, o que que os indígenas estão pensando? O que que os pajé, o que que os caciques? Ou se o governo tá, assim, ajudando vocês, né? Com alguma coisa, o que que está fazendo, né? Então, olha, gente... Como eu disse no início do vídeo, a gente tá fazendo ao máximo pra gente não poder sair da cidade. A gente tá mantendo ficar na aldeia mesmo, tá? Porque essa doença parece que agora tá ficando muito sério, e ficou sério, porque... A gente viu, né, pessoas lá na China, agora depois veio a Itália, né? Então, agora o Brasil... É assim... Eu tô um pouco, assim, revoltada e brava com essas pessoas que estavam lá, né? Que estavam na China, estavam na Itália... Tipo, eles tão... Eles tão fugindo pra cá, pro Brasil. Poxa, gente, eu acho o seguinte... Se você já tava lá... Lá nos estates por aí... Por que que você não continuou lá se você tava com suspeita? Precisava vir pro Brasil? Porque, querendo ou não querendo, gente... Maior parte do Brasil são tudo pobres, entendeu? E um indígena se inclui nisso, tá, gente? A gente não tem dinheiro pra pagar um hospital bom. A gente sofre muito na aldeia. Não é fácil a nossa vida na aldeia. Imagina se um indígena pegar. E aí, quem vai cuidar de nós? Será que o governo vai dar... Vai... Dar, assim... Um hospital bom pra gente? O pessoal nem se preocupa, sabe? Eu acho que essas pessoas deviam ter ficado lá mesmo, sabe? Ter se cuidado lá, ter procurado ajuda lá, em vez de ter fugido pro Brasil. Eu acho isso errado, sabe? Sabendo que o negócio, assim... É feio. Mata, né, gente? Então, eu tô revoltada só com essas pessoas, assim... Acho que deviam ter ficado por lá mesmo. Ter se cuidado, ter se tratado lá, em vez de vir pra cá. Agora, todo mundo tá querendo fugir pra cá. Fica difícil, né? A gente não tem um hospital bom pra... Se a gente, por acaso, pegar aí... Um hospital bom pra gente poder ir lá fazer tratamento. Sabe? É difícil as coisas. Bom, gente, então, bora lá. Então, assim... Nós indígenas estamos tentando ficar mais na aldeia mesmo. A gente não tá saindo, tá? Só pra emergência mesmo. E, inclusive, também as visitas... Todos vocês sabem que a gente trabalha com visitas, né? Com turistas. Então, a gente não tá recebendo no momento, né? Pelo menos por uns 30 dias a gente vai ficar... Só pessoas da área da saúde mesmo, os professores que vão estar entrando, né? Mas, pra estar entrando lá, tem que ter assim... Tem que ver se a pessoa tá bem ou não. Porque o pessoal da área da saúde tem que estar lá mesmo, né, gente? Pra qualquer coisa acontecer alguma coisa, tem que estar lá. Então, muitas pessoas eu tava pedindo também, falando qual é a minha opinião, o que que eu acho, né? Olha, gente. Agora eu vou falar de mim. Olha, que nem eu tava de manhã mesmo, eu não tava conversando, a gente tava tendo reunião entre famílias. É melhor a gente não dar força pra essa doença aí, sabe? Eu acho que a gente tem que... Eu, particularmente, eu não tô querendo dar força pra essa doença. Querendo ou não querendo é uma coisa... Assim, é como a gente fala muito da questão da espiritualidade, né? É um espírito isso aí, gente. Sabe? Então, é... Então, a gente não tem que dar força, né? Pra essa doença, esse tal de coronavírus, sabe? Eu acho que só essas pessoas que acabam tendo, assim... Que se por acaso você pegou, né? Então, procura um tratamento, sabe? Pra você se tratar. Fica em casa, se você tá com suspeito, fica em casa pra você não poder passar pra outras pessoas, sabe? Se trata até você melhorar e ótimo. Mas é melhor a gente não dar essa força, né? Pra essa... O Brasil já passou por tanta coisa, né? A gente já veio várias doenças, assim, que já matou isso. Por que que a gente não pode sair dessa também, né? Então, vamos assim... Vamos nos unir. Entendeu? Pra não... É... Assim, pra gente não... Pra gente não dar força pra essa doença, entendeu? Eu acho que a gente é mais forte. E... Pelo que eu tô vendo... É... Vários... Eu assisti vários vídeos, né? Dá pra... Essa doença dá pra curar, sim. Inclusive, aqui na aldeia a gente já tá procurando se alguém pegar, gente, de alguma maneira, Alguma raiz, né? Pra gente poder curar essa doença, sabe? Se por acaso pegar algum indígena, mas tomara que não pegue ninguém. Porque já somos poucos demais, né? Senão vai acabar com todo indígena aí. Bom, gente, essa é a minha opinião sobre essa doença aí, coronavírus, tá? E... Assim... É... Se você tá com suspeita, fica em casa, gente, tá? E eu acho que no início, gente, o presidente devia ter tomado, o governo devia ter tomado... É... Assim... Alguma coisa... Tipo, não ter deixado mais ninguém entrar pra cá. Eu acho que devia ter fechado. A partir do momento que soube dessa doença, né? Devia ter deixado essas pessoas pra lá. Não devia ter mais deixado ninguém entrar. Bom, essa é a minha opinião, tá, gente? Bom, é isso que eu queria falar um pouquinho pra vocês. É... Vamos manter, assim... Pedir ajuda pro grande espírito. Acho que a gente tem que deixar tudo na mão dele. E... Se por acaso a gente pegar, pegou... Só que a gente não tem que se entregar. A gente tem que procurar solução pra poder curar. Sabe? E é isso, gente. Isso que eu queria vir falar hoje pra vocês. Porque muitas de vezes eu tava pedindo, né? Qual é o meu ponto de vista? E como é que tá os indígenas na aldeia também, tá? Assim... Eu fico... E, assim... Bastante preocupada, né? Com as coisas. Se por acaso... Porque, assim... Se algum... A gente não tem muito dinheiro. Nesse pro que a gente pegar, a gente não vai ter hospital pra pagar um hospital bom, né, gente? Bom, é isso. Espero que você goste do meu vídeo, né? E... Que compartilhe bastante. Fique super à vontade pra comentar, tá bom? É isso. E até o próximo vídeo. E aí